Senhor Presidente, bom dia, boa tarde. Confundo aqui porque ainda não almocei também. Mas começa a nossa fala, Presidente. Primeiro para convidar todos os colegas parlamentares, deputados federais, deputadas federais, a participarem da sua atividade do nosso senhor do Bonfim, que se realiza no município de Natividade, no estado de Tocantins. Começou ontem, dia 6, vai até o dia 17. E esse deputado, como todo bom romero, dia 9, agora parturei do município de Porto Nacional para percorrer 200 quilômetros a pé até o dia 13, chegando lá para cumprir mais uma promessa de já quase duas décadas que faço naquela região, naquela cidade, pela fé que terminou o senhor do Bonfim. Mas o que me traz aqui hoje também, Senhor Presidente, é para dizer que a corrupção mata. A corrupção que tira o medicamento da senhora, dos senhores, que tira a condição de um teste de um pezinho de um recém-nascido de uma maternidade, ela está matando tocantinenses no meu estado. Essa mesma corrupção que eu tenho aqui alertado por diversas vezes, quando subo essa tribuna, pedindo que órgãos, instituições responsáveis por fiscalizar, atos que desviem a lógica do bom senso, ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal e o respeito à Polícia Civil no meu estado de Tocantins, que através do dracma, o extinto dracma, infelizmente, fazia lá no meu Tocantins. Durante o recesso, não foi diferente. No Tocantins, as prioridades são invertidas. Quando se falta, Dulce Miranda, recurso para se fazer um simples teste do pezinho, que por nove, dez, onze meses, fica se estragado no equipamento simples, na maternidade, em Palmas, porque assim não é feito. Quando se falta medicamentos, que faz com que uma senhora, por nome de Dona Maria, vou ler o nome dela, porque faço questão, e aqui preste minhas homenagens. Dona Maria Engraça, que faleceu aos 79 anos de idade, agora, dia 29 de julho, depois de ficar 15 meses, vejam bem, 15 meses esperando um tratamento no HGP em Palmas, e lá não teve o devido tratamento de respeito, veio a óbito. Mas é um momento que quantas Marias como essa no Tocantins, quantos filhos de Marias como essa no Tocantins, não tem sido a vida ceifadas, o governo do Estado, deputado Dulce Miranda, não deixa de pagar um único mês sequer o aluguel de uma grua, um guindarte, que fica lá dentro do HGP sem nenhuma finalidade sequer, há muitos anos, mas que não tem o seu aluguel um único dia vencido, sem ser pago pelo governo do Estado. Esse governo do Estado, senhor presidente, que prioriza o aluguel de um guindarte, a compra de um medicamento para atender as Marias no Tocantins, aos tocantinenses serem nascidos nas nossas maternidades. E aqui eu repito, a corrupção está matando tocantinenses. Eu disse no passado que o ex-secretário Renato Jaime, junto com o atual governador Mauro Carles, tinha em suas mãos o sangue dos tocantinenses. E aqui mais uma vez eu reafirmo, hoje não mais o Renato, hoje lá um novo secretário que nem o nome sei porque veio de um outro Estado. Mas esse mesmo secretário, junto com o atual governador Mauro Carles, tem em suas mãos os mesmos sangues de várias Marias, que essa aqui no dia 29 perdeu a sua vida. Faço o meu luto à sua família e aos seus parentes, e peço ao governo do Estado o respeito que tem faltado a todos os nossos cantinenses. Inclusive, agora, semana que vem, na Comissão de Segurança Pública, presidida pelo valoroso deputado federal, Capitão Augusto, do nosso partido, iremos apresentar conjuntamente a deputada Dulce Miranda e o deputado Vicentinho Júnior um requerimento para convocar o atual governador, o secretário de Segurança Pública e o delegado-geral a vir aqui a Brasília esclarecer tantos atos de perseguição que houve e que ainda há aos delegados de Polícia Civil, que levou, inclusive, à extinção do DRAC, Delegacia de Combate à Corrupção, no Estado do Tocantins. Espero que ele venha ou mande algum representante para se explicar, porque se por convite não vier, por convocação logo ocorrerá. E, meus amigos, eu reforço. Eu peço que as instituições sérias do meu Brasil, que o nosso ministro Sérgio Moro, que tem sido imbatido na questão da corrupção, combate a ela, comece a olhar o Tocantins. O Tocantins tem que estar cansado de tanto sofrimento que tem passado nesses últimos tempos, com essa atual gestão, que a cada dia a mais, tendo lá figuras escusas pelos bastidores, como o sobrinho, com o nome de Claudinei Quirino, que parece-me que manda mais do que o atual governador, que eu comece a me convencer que hoje se torna a primeira rainha da Inglaterra no meu Estado do Tocantins, aonde está lá de cadeira sentada, mas de mando não dado. Até hoje, sobrinho tira e sobrinho bota secretário do Estado. Sobrinho tira, sobrinho coloca recursos aonde ele acha devido para lá, não sei quais os interesses, deputado Damaso, fazer a vontade de um sobrinho, Claudinei. O tio muito atencioso atende o sobrinho. O governador muito irresponsável machuca o nosso Tocantins. Então, senhor presidente, obrigado pela atenção, espero que essa nossa fala chegue aos anais da casa e que as instituições sérias do Brasil, a que eu acredito, possam começar a olhar com mais atenção o meu Estado do Tocantins. Obrigado, senhor presidente. Presidente. Presidente.